Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, vamos abrir a Palavra de Deus na Carta de Judas Esta é a penúltima carta, ou penúltimo livro, digo, do Novo Testamento Precede imediatamente o livro de Apocalipse E nós vamos ver esta carta que compõe de um único capítulo com 25 versículos Epístola de Judas E eu peço a todos que terminar a leitura, não fechem a Bíblia, mantenham-na aberta Está escrito Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo A misericórdia, a paz e o amor, os sejam multiplicados Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco Exortando-vos a batalhar desdiligentemente Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus E negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo Uma vez por todas Que o Senhor, tendo libertado um povo Tirando-o da terra do Egito Destruiu depois Os que não creram E há anjos, os que não guardaram o seu estado original Mas abandonaram o seu próprio domicílio Ele tem guardado sob trevas e algemas eternas Para o juízo do grande dia Como Sodoma e Gomorra E as cidades circunvizinhas Que, havendo-se entregado à prostituição Como aqueles seguindo após outra carne São postas para exemplo do fogo eterno Sofrendo punição Ora, estes, da mesma sorte Quais sonhadores alucinados Não só contaminam a carne Como também rejeitam o governo E difamam autoridades superiores Contudo, o arcanjo Miguel Quando contendia com o diabo E disputava respeito do corpo de Moisés Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele Pelo contrário, disse O Senhor te repreenda Estes, porém Quanto a tudo o que não entendem Difamam E quanto a tudo o que Compreendem por instinto natural Como bruto sem razão Até nessas coisas Se corrompem Ai deles Porque prosseguiram pelo caminho de Caim E movidos de ganância Se precipitaram no erro de balão E pereceram na revolta de Coré Estes homens são como rochas submersas Em vossas festas de fraternidade Banqueteando-se juntos Sem qualquer recato Pastores que a si mesmos se apacentam Nuvens sem água Impelidas pelos ventos Árvores em plena estação dos frutos Destes desprovidas Duplamente mortas Desarraigadas Ondas bravias do mar Que espumam as suas próprias sujidades Estrelas errantes Para as quais tem sido guardada A negridão das trevas para sempre Quanto a estes Foi que também profetizou Enoque O sétimo Depois de Adão Dizendo Eis que veio o Senhor Entre as suas santas Miríades Para exercer juízo contra todos E para fazer Convictos todos ímpios Acerca de todas as obras Ímpias Que impiamente praticaram E a cerca de todas as palavras Insolentes Que ímpios pecadores Proferiram contra ele Os tais são murmuradores São descontentes Andando segundo as suas paixões A sua boca vive Propalando grandes arrogâncias São aduladores dos outros Por motivos interesseiros Vós, porém, amados Lembrai-vos das palavras Anteriormente proferidas Pelos apóstolos De nosso Senhor Jesus Cristo As quais vos diziam Os quais vos diziam No último tempo Haverá escarnecedores Andando segundo as suas ímpias paixões São estes os que promovem Indivisões sensuais Que não têm o Espírito Vós, porém, amados Edificando-vos Na vossa fé santíssima Orando no Espírito Santo Guardai-vos no amor de Deus Esperando a misericórdia De nosso Senhor Jesus Cristo Para a vida eterna E compadecei-vos De alguns que estão na dúvida Salvai-os Arrebatando-os do fogo Quanto a outros Sejam também compassivos Em temor Detestando até a roupa Contaminada pela carne Ora, aquele que é poderoso Para vos guardar de tropeços E para vos apresentar Com exultação Imaculados Diante da sua glória Ao único Deus Nosso Salvador Mediante Jesus Cristo Senhor nosso Glória Majestade Império E soberania Antes de todas as eras E agora E por todos os séculos Amém Amém Eu queria pensar Com vocês Nesta noite Outro tema A batalha Pela fé Evangelica Meus amados Esta pequena epístola Foi escrita por Judas E certamente Esse Judas Não é o Judas Iscariotes Esse Judas É o Judas Irmão de Jesus E a Bíblia nos informa Que esse Judas Como os outros irmãos de Jesus Não creram nele Até a sua ressurreição Mas tendo crido nele Estavam presentes Lá no cenáculo Conforme Atos 1.14 Orando Perseverantemente Unanimemente Com aqueles 120 discípulos Aguardando O derramamento Do Espírito O que aconteceu No dia de Pentecostes Diz a escritura Que Ele se apresenta Aqui Não como irmão De Jesus Mas humildemente Como servo De Jesus Cristo Irmão de Tiago E por que Ele se apresenta Como servo De Jesus Cristo Irmão de Tiago Primeiro Como um sinal De humildade Porque Ele poderia Se apresentar Eu sou irmão De Jesus E se o fizesse Não estaria errado Não seria Uma inverdade De fato Esse Judas Ele era irmão Era filho de Maria Mas ele se apresenta Como servo De Jesus Cristo Irmão de Tiago Porque o seu irmão Tiago Era o líder Na igreja de Jerusalém Era um dos colunas Na igreja de Jerusalém Que presidiu O concílio De Jerusalém Conforme registrado Em Atos Capítulo 15 É curioso Que ele não define Para quem Ele escreve Desta carta Ele não define A geografia Dos destinatários Desta carta Mas ele descreve O perfil espiritual Dos destinatários Desta carta E ele então Vai dividir Esse assunto Que vai tratar Para nós Batalha pela fé evangélica Em três pontos distintos O primeiro deles Um chamado A batalha espiritual E a primeira coisa Que ele vai descrever Para nós É o exército De Deus Quem são Esses soldados Do exército Quem são Esses crentes Que compunham Esta igreja Para a qual Ele dirige Esta carta Vejamos Vejamos por gentileza O que é Que os crentes São Em primeiro lugar Ele descreve Em o verso Primeiro Aos chamados Aos chamados E esta verdade A verdade foi verdade Foi verdade Para aqueles irmãos Do passado Faz parte do exército De Deus Se você é membro Da igreja De Deus Você um dia Ouviu O chamado De Deus Mas diz mais Amados em Deus Pai Você é amado De Deus E Deus Amou você Na eternidade E desde a eternidade E Deus Amou você Não por causa Dos seus Predicados Não por causa Das suas virtudes Mas Deus Amou você Apesar de você Deus Amou-nos Porque Ele Amou A causa do amor Dele Não está em nós Está nele mesmo Com amor eterno Ele nos amou E por isso Ele nos atraiu Com benignidade Mas Ele termina dizendo E guardados Em Cristo Jesus Então note Que você foi chamado Porque você é amado Porque você é amado Você foi chamado E porque você foi amado E chamado Você também é guardado Em Cristo Jesus Você está protegido Você está nas mãos Daquele Que é o todo poderoso Deus E nas mãos de Jesus Ninguém pode arrancar você Você está coberto Com o sangue do Cordeiro Você está protegido Pelo escudo Do Onipotente Você está guardado E escondido Em Cristo E de tal maneira Que nada Nem ninguém Pode afetar você Pode arrancar você Das mãos de Deus Você é amado Você é chamado Você é guardado Mas depois de escrever O que os crentes são Judas descreve O que os crentes têm Notem comigo Ainda no verso 2 O que é que os crentes têm? Primeiro eles têm misericórdia A misericórdia A paz Que o amor Vos sejam multiplicados O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo Que você Não recebeu E você merecia ter recebido Nós não recebemos Devíamos ter recebido Merecíamos ter recebido O que merecíamos ter recebido? O juízo de Deus A condenação de Deus Que os nossos pecados merecem Mas Deus desvia Essa condenação E coloca-a sobre o seu filho E por graça Ele nos dá O que nós não merecemos O seu amor O seu perdão A sua salvação Mas o que nós temos mais? Nós temos paz E o que é paz? Outrora irmãos Todos nós que estamos aqui Estávamos longe de Deus Todos nós éramos inimigos de Deus Todos nós estávamos afastados de Deus Havia um muro que separava Você, eu e nós Todos de Deus Esse muro foi quebrado Essa reconciliação foi feita Agora nós não somos mais estranhos Agora nós não somos mais inimigos Agora nós não somos mais distantes Estamos mais distantes de Deus Nós somos reconciliados com Deus Nós temos paz com Deus Nós temos também Diz o texto Amor Não apenas somos amados Mas o amor de Deus Foi derramado Copiosamente Em nosso coração Amor abundante Amor imerecido Amor demonstrado Pois bem Depois que Judas Descreve o exército de Deus Segundo lugar Se nós estamos falando De batalhar pela fé Ele vai falar do inimigo Quem é este inimigo Contra quem a igreja Precisa Entrar em guerra Em batalha Vejamos Vejamos Por gentileza No versículo 4 Ele vai nos dar uma informação Pois certos indivíduos Se introduziram com dissimulação Os quais desde muito Foram antecipadamente pronunciados Para esta condenação Homens ímpios Que transformam Em libertinagem A graça do nosso Deus E negam Nosso único soberano Senhor Jesus Cristo Primeira coisa que Judas vai dizer É que a igreja vai ter que enfrentar Os chamados Falsos Mestres Assim como nós tivemos Registro de falsos profetas No Velho Testamento No Novo Testamento A igreja enfrenta Falsos Mestres Quem eram esses falsos mestres Da época? Dois tipos de falsos mestres Primeiro Aqueles Oriundos Do judaísmo Eram os judaizantes Eram aqueles Que nós poderíamos chamar Dos legalistas Da época Que queriam trazer A igreja De volta Para a lei De Moisés E anular O sacrifício De Cristo De impor A circuncisão De impor A obediência Dos preceitos Da lei Para as pessoas Serem salvas Qualquer forma De legalismo Está contrário A graça De Deus E em oposição Ao Evangelho De Jesus Cristo O segundo grupo De falsos mestres Eram aqueles Que brotavam De um concubinato Entre A filosofia grega E a religião judaica Que era o gnosticismo E se Os judaizantes Empurravam As pessoas Para o legalismo O gnosticismo Empurravam As pessoas Para a licenciosidade Para a imoralidade Porque eles eram Governados Pela ideia Do dualismo grego Do espírito bom Matéria Má E eles pensavam Eles pensavam Não podemos Crer em Jesus Cristo Porque se ele Se encarnou Ele assumiu Um corpo material E se ele assumiu Um corpo material Ele não pode ser bom Então eles negavam A criação Então eles negavam A encarnação Então eles negavam A ressurreição Então eles negavam O nosso soberano Senhor Jesus Cristo Mas eles negavam Mas eles chegavam A outra conclusão Se o corpo é mau Então tudo o que eu faço Com ele Não tem importância E eles então Induziam as pessoas Uma vida de licenciosidade E agora Judas E agora Judas vai nos informar No versículo 4 Que esses falsos mestres Se introduziram Dentro da igreja Com dissimulação O que é dissimulação? É alguém que é Mas parece que não é É alguém que tem Uma capa de verdadeiro Mas o conteúdo É falso A embalagem Faz uma propaganda Mas o que está Dentro dessa embalagem Não corresponde À propaganda Os falsos mestres Não se apresentam Olha eu sou um falso mestre Eu sou um herege Eu sou um falseador Da verdade Eu estou negando A graça Eu estou negando As coisas Não Ele não se apresenta assim Ele vem dissimuladamente O que é que eles fazem? Olha comigo no verso 4 Que transformam em libertinagem A graça do nosso Deus Um falso mestre Ele vai tornar o Evangelho Palatável Não vai ter restrições Na sua mensagem Não vai ter proibições Na sua mensagem A sua mensagem É muito permissiva É muito popular É muito agradável aos olhos Atende todos os desejos E reclamos Da alma A pessoa pode escolher O estilo de vida Que ela quiser viver Não há nenhuma Norma Diretriz Preceito Para governar Essa pessoa Porque ele transforma A graça de Deus Em libertinagem O que mais? Diz o texto Que nega O nosso único Soberano Senhor Jesus Cristo É isso que o Gnostic Fazia Porque eles Não acreditavam Que Jesus Cristo Pudesse ser homem E Deus Ao mesmo tempo Então negavam A divindade de Cristo E negavam A humanidade de Cristo Negavam a soberania De Jesus Cristo Mas notem vocês Que o propósito Então da igreja Lá e agora Está no verso 3 Olha comigo Amados Amados Quando empregava Toda a diligência Em escrevermos Acerca da nossa Comum salvação Então a salvação Ela é comum Porque foi salvação Para os judeus É salvação Para os gentios É salvação Para a igreja primitiva É salvação Para o período Que vivemos hoje Foi que me senti Obrigado A corresponder-me Convos Exortando-os A batalhar-des Dirigentemente Pela fé Uma vez Por todas Em que foi entregue Aos santos Vamos entender Uma coisa aqui Irmãos A palavra batalhar Aqui no grego Traz a ideia De agonizar Agonizar Essa fé Uma vez entregue Aos santos Não é fé subjetiva Eu creio Eu tenho muita fé Não Essa fé aqui É o conteúdo Da escritura É o conteúdo Do evangelho É todo acervo Cristão Que nós cremos Agora note Um fato Que uma vez Por todas Foi entregue Aos santos Em outras palavras Não tem upgrade No evangelho Não tem Uma segunda versão Do evangelho Não tem Agora mais A possibilidade De você Fazer Um avanço No evangelho Aquilo que os apóstolos Receberam Agora nós temos Uma nova revelação Agora nós temos Uma nova orientação Nós temos Uma nova visão Nós temos Uma nova doutrina Nós temos Um novo ensinamento Nós chegamos A um patamar Mais avançado Não Conforme dizia Doutor A Bíblia Você tem uma capa Não tem mais novas Revelações Não tem mais novidades Para se inserir Nas escrituras A palavra de Deus Foi aquilo que Deus Comunicou Aos profetas E aos apóstolos E isso Foi dado De uma vez Por todas Agora Notem comigo Notem comigo A vitória Contra esses inimigos Versículo 5 a 7 Presta atenção comigo Porque Uma das coisas Que os falsos mestres Sempre ensinaram É que Quando Deus Mostrava o seu juízo Ele disse Não Não é bem assim É desde o Éden É assim que Deus disse É não Se a gente comer Vai morrer Certamente Não morrereis Os falsos profetas Lá diziam o seguinte Paz Paz Não Fica tranquilo O juízo de Deus Não vai acontecer Os falsos mestres Também Tentavam aliviar A consciência Não Pode ficar tranquilo Pode viver a sua vida Pode continuar o seu pecado Não tem problema não Não vai acontecer nada não Esse negócio de juízo Isso não vai acontecer Aliás Se você ler Segunda de Pedro Capítulo 3 A pergunta que os falsos mestres Faziam é essa Onde está o Deus No juízo? O que é isso? Descanso o coração E aqui Judas Vai elencar Três exemplos Do juízo de Deus A aqueles que não Acreditaram Na solenidade Dos avisos de Deus Primeiro exemplo Versículo 5 O povo de Israel Deus mandou a sua palavra O povo desobedeceu E porque o povo Não creu Na palavra de Deus Aquela vasta multidão Que saiu do Egito Morreu no deserto Deus destruiu Os que não creram Diz o versículo 5 Segundo exemplo Do juízo de Deus Versículo 6 Os anjos Ora Deus não poupou Nem sequer os anjos Que se revelaram E eles então foram Precipitados dos céus Para a condenação Para as algemas eternas Para o juízo Do grande dia Terceiro exemplo Do juízo de Deus Versículo 7 Como Sodoma e Gomorra E as cidades Circunvizinhas Que havendo-se entregado A prostituição Como aqueles Seguindo após Outra carne São postas Para exemplo Do fogo eterno Sofrendo punição E aí você percebe Que o juízo de Deus É sobre Sodoma E por quê? Por causa da prostituição Daquela cidade E quando você vai perceber Que eles Se entregam Seguindo após Outra carne Os exegetas Querem crer Duas coisas aqui Primeira coisa É a questão Da homossexualidade Da inversão Da natureza E aquela cidade Foi a cidade Mais promiscua Nesta área De homossexualidade A ponto dos Sodomitas Quererem Pegar os anjos Que estavam Na casa de Ló E fazerem Sexo com eles A segunda coisa É a questão De outra carne Que os estudiosos Entendem Que é a questão Do sexo Com animais A bestialidade E se você percebe O juízo de Deus Veio sobre Sodoma Quando aquela cidade Se rendeu A promiscuidade sexual E o que você vê Hoje na sociedade Brasileira e mundial Se não Incentivo A prostituição Se não Incentivo A promiscuidade Se não Incentivo A homossexualidade Se não Incentivo A bestialidade Haja vista Haja vista Haja vista A exposição Suposta exposição De arte Do Banco Santander Que provocou A reação De revolta Na nação brasileira É exatamente Do ponto Do ponto Que eu quero Tratar Do texto É que Judas Agora vai Desmascarar Esses Apóstatas E esses falsos mestres Dos versos 8 a 16 E a primeira coisa Que Judas Vai descrever Irmãos É que esses falsos mestres Rejeitam a autoridade divina Olha o verso 8 comigo Ora estes da mesma sorte Quais sonhadores Alucinados Não só contaminam A carne Como também Rejeitam O governo E difamam Autoridades superiores Como assim? Eles não aceitam A autoridade de Deus E não aceitam A autoridade dos apóstolos Quando você Vai confrontar Aqueles que entram Por esse tipo de prática Com a Bíblia Não, mas Nós vivemos Em outro tempo Eu estava assistindo Uma reportagem Na Band News À tarde E o assunto Que se discutia Era como os pais Lidam com Aqueles Crianças E jovens E adolescentes Transgênicos E não Nós vivemos Uma outra época É um novo mundo É uma nova realidade É uma nova ética É um novo entendimento É uma nova realidade E aquilo que foi Para o passado Não se chama Para hoje Hoje é diferente E aqueles falsos mestres Como os de hoje Não aceitam A autoridade de Deus Não aceitam A autoridade da palavra de Deus Não aceitam A autoridade da verdade A autoridade das escrituras Segundo lugar Notem comigo No versículo 10 Estes porém Quanto a tudo Que não entendem De fama E quanto a tudo Que compreendem Por instinto natural Como bruto Sem razão Até essas coisas Se corromem O que o texto Está querendo dizer Para nós É que os falsos mestres Colocam Colocam-se Num pedestal Eles se acham Os donos da verdade Eles não aceitam Que alguém Possa dizer para eles Que essa prática É errada Então eles Acham Cheios de si Que eles são Os donos do saber Eles não entendem Mas acham Que entendem E o que não entendem Eles difamam Olha comigo Por favor Versículo 11 Ai deles E esse ai Irmãos Notem comigo A luz da escritura Que é um ai Do juízo de Deus Da condenação De Deus Ai deles E aqui Você vai perceber Que Judas Vai citar Três personagens Da história Ai deles Porque prosseguiram Pelo caminho de Caim Movidos de ganância Se prestaram O erro de Belaão E pereceram Na revolta de Coréia Notem comigo O que está acontecendo Esses falsos mestres Seguem O caminho de Caim Qual foi o caminho de Caim? O caminho de Caim Foi propor Um culto a Deus Fora dos preceitos De Deus Ele não chega Com sangue Ele chega Com fruto Do seu trabalho Segundo Prestar um culto A Deus Com motivação errada O coração dele Estava cheio De ódio E de inveja E não de quebrantamento E devoção Terceiro Prestar um culto A Deus Com um coração Rebelde Porque mesmo Diante da exortação De Deus Ele não muda Sua conduta E por que não muda? Primeiro João Diz que ele Não fez isso Porque ele era Do maligno Do maligno Por isso Ele matou Seu irmão Esses falsos mestres Estavam seguindo Pelo caminho De Caim Querendo abrir Um novo caminho Para Deus Em vez do único caminho Estabelecido por Deus Esses também Foram ouvidos Pela ganância De Balão Quem era Balão? Foi aquele profeta Que vendeu A sua consciência Por dinheiro Vocês acham Que hoje Há profetas Entre aspas Que vendem A sua consciência Por dinheiro? Pois é isso Que Judas Está denunciando Pessoas Que pregam Por conveniência Pessoas Que pregam Para agradar Para com isso Tirar vantagens Para si mesmos Terceiro Pereceram Na revolta De Coré Coré Foi aquele Que se rebelou Contra a liderança De Moisés E diz a Bíblia Que O chão Se abriu E eles Pereceram Porque não aceitaram A delegação Que Deus Era a Moisés Para liderar o povo Rumo a terra Prometida Agora notem comigo Irmãos Que Judas Vai nos informar Outra coisa Esses falsos mestres Eles recorrem A uma deliberada Hipocrisia E Judas Vai levantar Seis figuras Para Descrever A hipocrisia Dos falsos mestres Se não vejamos Confira comigo Versículo 12 Esses homens São como rochas Submersas Em vossas festas De fraternidade Banqueteando-se Juntos Sem qualquer Recado Presta atenção O que é uma rocha Submersa Nós chamamos hoje De iceberg É um perigo real Mas quem navega Não está vendo Quem sabe nós Possamos lembrar agora Do Titanic Onde mais de 1500 pessoas morreram Os falsos mestres Eles São um perigo Mas eles Eles escondem Quem são São com rochas Submersas Que provocam Naufragios Morais E espirituais No meio da igreja de Deus Porque eles se infiltram Onde se infiltram Nas festas De fraternidade Na comunhão Dos santos Para provocar Verdadeiros Desastres Espirituais Segunda figura Olha comigo aí No verso De número 12 São pastores Que assim mesmo Se apacentam Notem Que os falsos Mestres e irmãos Eles não se preocupam Com as ovelhas Eles se preocupam Com eles Eles olham as ovelhas Como Alvo de exploração E não como Alguém a ser Cuidado e apacentado Se você Perceber Lá na Carta de Pedro Na segunda Carta de Pedro Esses Falsos Mestres Chegavam Ao ponto De fazer Comércio Dos crentes É curioso Isso Porque No capítulo 2 Versículo 3 Na carta de Pedro Diz Também movidos Por avareza Para um comércio De voz Eles olhavam Para pessoas Com mercadoria Eu li Recentemente Lá em São Paulo Uma igreja Foi vendida O pastor Era o dono Da igreja Vendeu a igreja Na linguagem Bem mineira Por ter a fechada Os fazendeiros Aqui sabem O que é Porteira fechada Você vende uma fazenda Com tudo dentro Com gado Com tudo Tem lá dentro Você vende tudo Pacote fechado Os crentes Foram juntos No pacote Porque essa é a ideia Dos falsos mestres Eles olham Para as pessoas Para arrancar a mão delas Para tomar o último centavo delas Eu há poucos dias Estava assistindo Um programa Em São Paulo E eu achei muito curioso Um desses falsos mestres Pregando E ele estava pregando Em Gênesis 22 E aparentemente Ele estava descrevendo o texto De forma legítima De forma coerente De forma correta E eu acompanhando O raciocínio dele E até gostando Da exposição Que ele estava fazendo Do sacrifício de Isaac Quando ele termina A exposição É o seguinte Agora Você precisa Também sacrificar O seu Isaac O que é mais precioso Para você Então se você tem Um apartamento Você tem que dar Um apartamento Para a igreja Se você tem um carro Você tem que dar Um carro para a igreja Se você tem dinheiro Na poupança Você tem que transferir Para a conta da igreja E aí Você percebe Que ele não estava Interessado nas ovelhas Ele não estava interessado Em expor a Bíblia Ele não estava interessado Em ensinar a Palavra de Deus Ele estava interessado Em usar a Bíblia Para se locpletar Para saquear O gosto das pessoas Aí você nota Que esse fato Não é apenas antigo É contemporâneo também Terceira figura Olha comigo por favor No versículo De número Doze ainda Nuvem Sem água Impelidas Pelos ventos Irmãos Dentro da cultura Israelita Lá de Israel Com a terra árida Se for na Judéia Desértica Quando surge Uma nuvem No horizonte Para o agricultor Isso é uma Esperança Ele espera Que essa nuvem Traga chuva E aí ele olha E a nuvem Vai passeando Vai passeando Vai passeando E some no horizonte Sem deixar uma gota D'água Sobre a terra Judas Pega essa imagem E diz o seguinte Os falsos mestres São como essa nuvem A pessoa olha E tem esperança Ele promete Aliás Não tem ninguém Que promete mais Que os falsos mestres Mas o que o falsos mestres Produz Frustração Decepção Porque o que ele promete Ele não tem Ele é um enganador Ele é um embusteiro Ele não tem a verdade Que mais? Olha comigo por favor No versículo 12 Ainda diz o seguinte Que eles são como árvores Em plena estação dos frutos Destes desmovidos Duplamente mortas Desarregadas Desarregadas Ou seja Uma árvore Para ter vida Tem que ter raiz Mas Quando ela tem raiz E ela tem caule E ela tem folha E ela tem flor Espera dela Fruto Ela não tem raiz E ela não tem fruto Duplamente morta Desarregada Assim são os falsos mestres Mas chega no verso 13 Ele compara os falsos mestres Com ondas bravias do mar Que expulam em suas próprias sujidades Essa é uma figura bíblica Onde a descrição é Que o mar traz sujeira E esses falsos mestres Provocam duas coisas As ondas bravias do mar Provocam o que? Acidentes Desastres O Irma Que atingiu As ilhas Do Caribe A costa leste dos Estados Unidos É uma prova disso Assim são os falsos mestres Assim são os falsos mestres E ele termina descrevendo São como estrelas errantes Para as quais tem sido guardadas A negridão das trevas Para sempre A ideia de estrelas errantes É de Apocalipse 12 Versículos 3 e 4 Das estrelas que caíram Que são os demônios Na verdade Judas Não tem uma figura Mais forte Para descrever os falsos mestres E que Eles são como que demônios Que perturbam Que atacam A igreja de Deus E a última figura Que ele vai descrever Notem comigo Verso 16 Eles são aduladores Dos outros Com que motivação? Por motivos Interesseiros Os falsos mestres São especialistas Em serem agradáveis Aos ouvidos Palavras boas Palavras melífluas Palavras aveludadas Palavras doces Aos ouvidos Mas Eles são Na verdade Bajuladores E não Pregadores Da verdade De Deus E eu quero Agora irmãos Trabalhar o último ponto Da mensagem Mantendo-se firme Na guerra Sem vacilar Se você notar No verso 15 Vai ter juízo Para eles Um juízo justo Um juízo real Um juízo particular Um juízo Para todos E esse juízo É inesorável Esse é um ponto Importante Para a igreja Parar e refletir O falso ensino Agora parece que Campeia Parece que avança Parece que cresce As multidões Se aglutinam Os lugares Se lotam De multidões E multidões Os falsos mestres Vamos juntos Vós Porém Amados Lembrai-vos Das palavras Anteriormente Proferidas Pelos apóstolos De nosso Senhor Jesus Cristo Olha o porém Agora ele não está falando De falso mestre Mas está falando Dos crentes Vós Podem amar Lembrai-vos Das palavras Anteriormente Proferidas Então preste atenção Nisso Amado Você quer ficar Livre Da influência Da sedução Das heresias Dos falsos mestres Você precisa Lembrar-se Da palavra De Deus Você não tem Que correr atrás Do último Novidade Do mercado Da fé Você não tem Que correr atrás Do último Grupo espiritual Você não tem Que correr atrás Das últimas Profetadas Por aí Você tem que Se voltar Para a palavra De Deus Quem deu? Versículo 17 Proferidas Pelos apóstolos De nosso Senhor Jesus Cristo É voltado A doutrina Dos apóstolos O que eles disseram? O que eles disseram? Versículo 18 Os quais Vos diziam No último Tempo Haverá escarnecedores Andando Segundo as suas Ímpias paixões Os apóstolos Alertaram a igreja Sobre isso Então notem Versículo 19 São estes Falsos mestres Que promovem Divisões sensuais Que não tem O Espírito Santo Então querido Você quer ficar firme Nessa guerra? Volte para a Bíblia Estude a Bíblia Dê razão Da sua fé Não seja Massa de manobra Não Seja Influenciável Mantenha-se firme Como um crente Pereira Segunda coisa Olha o verso 20 E o 21 Comigo Edifique sua vida Cristã Vós porém Amados Edificando-vos Na vossa fé Santíssima E essa fé Santíssima Que é o conteúdo Do evangelho Irmãos Preste atenção nisso Você precisa Se identificar Na palavra De Deus Você não consegue Identificar Essa palavra De Deus Apenas alimentando-se Uma vez por dia Num culto outurno Você tem que ter Vida emocional Meu irmão Você tem que ler Bíblia todo dia em casa Você tem que vir Para as reuniões De estudo bíblico Da sua igreja A não ser Que você esteja trabalhando Viajando ou doente Você precisa ter Compromisso Com a escritura Que mais Esse é o fundamento Mas note o verso 20 Orando No Espírito Santo Ou seja Você precisa Para ter uma vida Plena Firme Inabalável Buscar a Bíblia Edificar-se nela E orar E orar E orar no Espírito Só palavra E sem oração Não é o projeto de Deus Só oração E sem palavra Não é o projeto de Deus Nós não podemos Separar o que Deus Uniu Palavra E oração Palavra E oração Palavra E oração Notem comigo Versículo 22 e 23 Depois que você deve se manter firme Na palavra E na oração Judas Judas dá um outro conselho Para a igreja Para manter-se firme Comprometa-se com a evangelização Irmãos eu acho que esse é um problema Que nós Presbiterianos E nós Presbiterianos da primeira igreja Presbiteria de Vitória Precisamos Refletir um pouco mais Porque preste atenção nisso Só o fato de você ficar firme Na palavra E orar Não é o suficiente Porque lá fora Tem gente Confusa Tem gente Na dúvida Tem gente Perecendo Tem gente Enganada Tem gente Que precisa Ouvir A palavra De Deus O metro quadrado Mais evangelizado Do planeta São os nossos templos Irmãos Os nossos templos Agora notem comigo O compromisso Com a evangelização Versículo 22 E compadecemos De alguns Que estão na dúvida Tem muita gente Hoje Irmãos Sendo manipulada Pelos falsos Mestres Que estão aí Nas garras Dos lobos E estão na dúvida O que é que é certo O que é que não é certo Para onde eu vou O que é que eu faço O que é que eu creio É hora da igreja sair E socorrer Essas pessoas Que estão na dúvida Na encruzilhada Segundo Olha comigo o verso De número 23 Salvai-os Arrebatando-os Do fogo A ideia Que a heresia E os falsos Mestres São como um fogo Que consome E você precisa Tirar essas pessoas De lá Pensa comigo Na seguinte cena Você está andando Pela sua rua Pelo seu bairro De repente Você vê uma casa Ardendo em chamas E alguém De dentro Dessa casa Diz Socorro 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 Mas você está saindo Para sua caminhada Você contura Sua caminhada Normalmente Você se vê Numa cena Dessa Claro que não Claro que não Mas tem muita gente Hoje Num fogo Pior do que o fogo Que mata E destrói O corpo O fogo eterno O fogo que destrói Para sempre E nunca Termina de destruir E a Bíblia diz Que você e eu Que fomos alcançados Pela graça Você e eu Que somos chamados Amados Guardados Que recebemos misericórdia Paz e amor Precisamos ir lá E arrancar Essas pessoas do fogo De que maneira Ter o Evangelho Pregando a eles Mostrando a eles o caminho Dizendo que Jesus Perdoa Que Jesus salva Que Jesus liberta Que Jesus transforma Que Jesus faz tudo De novo Os irmãos 95% dos crentes Nunca levaram A pessoa a Cristo E eu faço Essa pergunta A você Para você Arguir no seu coração Quantas pessoas Pessoalmente Você já levou Os pés do Salvador Quantas pessoas Que estão dentro Desse incêndio Já foram arrancadas De lá Por você Deliberadamente Mas há um alerta E o alerta Está no verso 23 Sede também Compassivos Em temor Detestando até a roupa Contaminada Pela cara Sabe o que o texto Está dizendo Ao evangelizar Ao entrar nos antros Do pecado Para arrancar Gente do fogo Cuidado Cuidado Porque o pecado É muito sedutor Muito sedutor Não subestime Não subestime o poder Do pecado Não subestime O poder Do diabo Porque pode ser Que você Entre lá Para arrancar Alguém E você Fique Contaminado Seu coração Seja traído E você Sofra Consequências Gravíssimas Por isso Então Eu concluo Com a exposição Do texto Comprometa-se Finalmente Com Jesus Cristo Versos 24 E 25 Primeira coisa Ele é poderoso Para nos guardar De tropeços Para aquele Que é poderoso Para vos guardar De tropeços Louvado seja o Senhor Porque se depender De mim Eu vou tropeçar Se depender De você Você vai tropeçar Você é fraco Você e eu Não temos forças Para nos mantermos De pé Escorados No bordão Da autoconfiança Põe a sua confiança Em Jesus Porque só ele É poderoso Para guardar Você de tropeço Não confie Em você mesmo Segundo Ele é poderoso Para levar Você a glória Olha o verso 24 E para vos apresentar Com exultação Imaculados Diante da sua glória Em outras palavras Aquele que começou Essa boa obra em você Vai completá-la Ele não vai largar você No meio do caminho Finalmente Ele é digno De ser exaltado Para sempre Você pode chegar De pé comigo Para lermos Em voz alta O verso 25 Com toda Entusiasmo Com toda clareza Com toda eloquência Para quem Passar lá na rua Poder ouvir Verso 25 Toda a igreja Ao único Deus Nosso Salvador Mediante Jesus Cristo Senhor nosso Glória Majestade Império E soberania Ante todas as eras E agora E por todos os séculos Amém 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 Obrigado.